Mercedes, grid invertido e a disputa pelo título no vídeo de hoje. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo. Eu sou Matheus Pucci, sempre lembrando que já tivemos vídeo lá no Ressaca Express com mais notícia da Fórmula 1 e vamos aqui as principais ocorrências do mundo da Fórmula 1 nesse dia 1º de novembro, segunda-feira. Para você que está assistindo depois nós estamos em semana de corrida, o grande prêmio do México. Vamos falar do seguinte, toda a polêmica envolvendo a Mercedes e a sua suspensão traseira não está rendendo para a Red Bull aquilo que talvez gostariam. Isso porque o próprio Christian Horner já falou que não acha que tem alguma ilegalidade, mas não somente isso, outros chefes de equipe acabaram entrando na jogada como por exemplo o Mathia Binotto, afirmando que não está prestando muita atenção no assunto e não acha que tem algum problema com a Mercedes. Outro que também falou sobre isso foi o Andrea Seidel da McLaren, falando também que não acredita que tem alguma coisa errada e que também não está olhando muito para esse tipo de coisa, ou seja, ninguém está preocupado com a suspensão da Mercedes, mas é claro que nós temos que colocar um asterisco nisso. Ninguém está preocupado com exceção da Red Bull porque ninguém está disputando posição diretamente com a Mercedes. Isso porque na Fórmula 1 quando você tem um adversário correndo muito bem, você sempre vai querer tirar proveito disso, falando que tem alguma ilegalidade, falando que tem coisa fora do regulamento e a Red Bull já olhou, olhou, pesquisou e a conclusão que tiveram é de que não tem alguma ilegalidade. Se tiver é algo que está muito bem escondido, mas ao que tudo indica a Mercedes está limpa e conseguiram mais uma vez uma ótima solução, o que claro, faz parte da competência da equipe. Nós temos aí um duelo de gigantes acontecendo não somente dentro das pistas, mas fora também. Duas equipes que dominaram a Fórmula 1 nos últimos 10 anos e agora nós vamos ver quem vai vencer essa disputa tanto no carro quanto nas estratégias etc. Mas e aí, você acredita que está tudo certo também ou acha que tem alguma coisa nessa história? Lembrando que os links estão aí na descrição. Vamos agora parar um pouquinho de falar sobre Mercedes, sobre Red Bull, para ir para o seguinte. Stefano Domenicali, o CEO da Fórmula 1, em entrevista, falou que sim, estão estudando novas ideias, vão colocar na mesa em dezembro numa reunião da Fórmula 1 e uma dessas ideias é do grid invertido. O grid seria invertido no caso na corrida sprint, não na corrida normal e a corrida sprint deixaria de ser a classificação para o domingo, ou seja, vamos aqui explicar o que aconteceria. Na sexta-feira teremos o quali, esse quali definiria as posições de largada para o domingo, para a corrida normal. Já no sábado a corrida sprint teria um grid invertido de acordo com a ordem do campeonato mundial de pilotos. Então, os pilotos, principalmente os dez primeiros, teriam chance aí de ser invertidos de acordo com o campeonato mundial. A ideia num primeiro momento parece interessante para poder dar uma ênfase maior à corrida sprint, inclusive também vai ser discutido a possibilidade de aumentar a pontuação da corrida sprint. Eu particularmente acredito que tem sim que aumentar a pontuação dessa corrida, porém o grid invertido que eu acho que já defendi aqui no canal algumas vezes, eu já não tô vendo com tanto bons olhos assim, pelo menos esse negócio de inverter os dez primeiros. Se for fazer uma corrida de grid invertido, inverta tudo, dê uma emoção a mais. Você já imaginou se tem um grid invertido numa pista difícil de ultrapassar e as Haas Williams largando lá na frente seria uma corrida legal. Mas é claro que as equipes não estão vendo isso com bons olhos e dificilmente essa ideia vai acabar passando. As equipes já se mostraram contrárias ao grid invertido porque justamente tira a possibilidade de uma equipe que tá com bom ritmo, às vezes conseguiu o seu melhor resultado, porque ela teria que se esforçar muito mais e também arriscar causar muito mais acidentes, ultrapassagens perigosas. Então a verdade é que ninguém quer perder, ninguém quer ter chance de perder, então dificilmente vai sair do papel essa ideia. Mas você acredita que pode sair ou gosta da ideia? Diz aí nos comentários. agora nós vamos voltar para Toto Wolff falando não somente sobre a guerra de palavras com Christian Horner, mas também sobre a disputa entre Hamilton e Verstappen. Você que tem acompanhado a temporada sabe muito bem que existem grandes chances da temporada acabar na última corrida em Abu Dhabi, claro você vai falar a temporada acabar na última corrida é óbvio, mas quando eu digo isso eu digo que o título mundial deve ser decidido em Abu Dhabi mesmo, dificilmente vai ser decidido antes disso a não ser que Hamilton ou Verstappen abandonem uma corrida, enfim, aí se acontecer esse tipo de coisa pode acabar antes. Mas falando sobre isso Toto Wolff afirmou que sim, poderemos ver um repeteco de Senne Proche e de Schumacher e Villeneuve por exemplo que bateram também já disputando o título etc. Isso aconteceria em Abu Dhabi e o Toto Wolff ainda fala que não ficaria surpreso e acharia compreensível se um dos dois pilotos batesse no adversário para poder tirar da corrida e vencer o título. Olha só o que o Wolff está falando, ele tenta se justificar dizendo que se o piloto está vendo que o adversário está ultrapassando ele e a única forma de vencer é tirando da corrida então ele bateria e acharia compreensível porém ele jamais pediria para seus pilotos baterem de propósito e a gente espera que eles não batam de propósito e fiquem aí até o final da prova disputando ponto a ponto. Você acredita que pode ter um repeteco? Lembrando também que às vezes o nosso saudosismo cega a gente né? Algumas pessoas vão falar que ver Hamilton e Verstappen não se compara a Senne Proche mas a verdade é que estamos vendo um duelo de gigantes e daqui 20 anos as pessoas vão estar falando que era um dos grandes momentos da Fórmula 1, uma das grandes rivalidades. E para encerrar o vídeo de hoje mais uma vez aqui vamos falar de Toto Wolff respondendo as provocações de Christian Horner. Se você tem acompanhado as entrevistas ou até mesmo os vídeos aqui do canal sabe que Horner direto tem falado que a Mercedes está pressionada, que nenhuma outra equipe na época da era híbrida conseguiu bater de frente com a Mercedes da forma com que eles estão fazendo o que é verdade, a gente tem que dizer isso, é verdade nenhuma outra equipe conseguiu esse tipo de pressão ou chegar nesse período da temporada tão próximo da Mercedes ainda com o piloto na frente do Lewis Hamilton, enfim, ele tem razão nisso mas todos esses comentários que várias vezes ele coloca na mídia falando da pressão, 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 a Mercedes está pressionada, a Mercedes está cometendo isso porque está pressionada, etc. O Toto Wolff respondeu de uma forma até bem direta. Em entrevista ao Daily Mail Toto Wolff falou que nada disso se compara, disputar um título, essas coisas, essa pressão não se compara ao que ele já passou na vida se referindo ao pai dele que morreu quando ele era jovem e também dele ter se sentido sozinho naquele período e que até hoje ele ainda tem pesadelos com isso. Toto Wolff afirma que sim, esse foi o pior período da sua vida e que mesmo a disputa de título sendo crucial, algo grande, algo que ele trabalha para isso, o trabalho dele é fazer com que a Mercedes ganhe um título, ainda assim isso jamais vai ser como ter perdido seu pai tão jovem e o efeito, o impacto que isso teve em sua vida. Eu particularmente estranhei a resposta do Wolff porque eu sempre falo aqui que ele é um cara muito midiático, é um cara que sempre passa por muito bonzinho, muito isso aquilo, aí quando vai para a pista a gente sabe que não é tão bonzinho assim, mas eu fiquei surpreso porque eu não esperava que ele fosse colocar algo de cunho pessoal na sua resposta, e claro né, sempre circunstâncias como a de Toto Wolff são sempre muito difíceis de lidar e sempre deixam marcas, nós sabemos muito bem disso, mas fica aí então a entrevista do Wolff, na descrição você tem o link para poder dar uma olhada aí e o Wolff deixando muito claro para o Horner que não, o joguinho de palavras não vai cair nele e a pressão está muito bem controlada. Mas e aí, qual a sua perspectiva, sua visão sobre isso tudo? Diz aí nos comentários, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada. Um grande abraço, valeu e falou! Tchau!